Fazer o lavo, lá na... Vem pra aqui a minha brilha A te dizer É pra dar O que o tempo traz Esta idade Tudo aquilo que entre nós Aconteceu As coisas que há Na vida Algumas estão guardadas Entre nós Para nos fazer sofrer O tempo não para E a vida Não pode fugir De novo de mim Porque Um tempo Para viver Uma história Para sonhar Uma voz para te ver A poema Para te dar Uma forma de te ver Uma luz No teu olhar Um desejo De ver Eu vou ler Para te amar Mas o tempo não para Uma flor que já Mas As caíras Que perdeu A sua glória O seu jardim Tu passas demais Traíram As ilusões As ilusões As ilusões Que tinha Uma luz Que tem Um desejo Que tem Um desejo Que tem Que tem Um desejo Um desejo Talvez Num desejo A dor Que tem Um desejo E te lembra sobrinho É o tempo de viver Uma história pra sonhar Uma voz pra te dizer Uma forma de te ver Uma longe do teu olhar Um desejo de te ver Um desejo de te ver Uma vontade de te ver Uma história pra sonhar Uma voz pra te dizer Uma forma de te ver Uma longe do teu olhar Um desejo de te ver Um desejo de te ver Eu vou te ouvir